Nosso microfone. Eu tô ouvindo, deputado. Senhores presidentes, senhores deputados, deputadas, gostaria aqui de manifestar a nossa opinião favorável a esse projeto, porque exatamente tá sendo cado e já foi colocado publicamente pelo ministro Paulo Guedes a necessidade de aprovar esse projeto pra ele poder fazer os atos necessários a enfrentar essa situação de crise de saúde, do sistema de saúde, de crise social e de crise econômica que nós estamos enfrentando. O ministro Paulo Guedes, conhecido como Posto Ipiranga, até agora não foi capaz de apresentar um mínimo cronograma de liberação de 600 reais pras famílias mais pobres desse país. Por isso é importante a gente aprovar esse projeto que dá as condições do governo operar de uma forma muito tranquila. E a gente também gostaria aqui de lembrar que é necessário que haja a transparência necessária pra todas essas operações que vão ser feitas. E nesse sentido, quero me somar aqui à reivindicação apresentada pela deputada Glaise Hoffman, no sentido de que todas as operações do Banco Central sejam informadas imediatamente ao Congresso Nacional e publicamente ao povo desse país, que precisa tomar conhecimento nisso. Porque nós não podemos aceitar que qualquer esperteza se imponha nesse momento. É necessário, sim, cuidar do povo brasileiro, cuidar das condições de sobrevivência do povo brasileiro, pra que a gente possa, ao fim desse processo, ter as condições de reconstruir o país, de reorganizar o país, mantendo o sistema democrático, mantendo a democracia em nosso país. Por isso, nós discutimos muito esse projeto, fomos a fundo nesse debate, pra ter efetivamente as garantias de que o Congresso Nacional e o Poder Judiciário vão poder, depois de dada essa liberdade ao Executivo, fazer a fiscalização e apuração de todas as suas medidas. Pra que a gente efetivamente tenha as condições de ter um posicionamento sobre isso e que sejam tomadas medidas que efetivamente atendam às necessidades do povo brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tá, Dugo Mato. Bom, Sr. Presidente, nós apresentamos aqui, na quarta-feira, o parágrafo décimo com a seguinte redação. O montante total de cada operação de compra de direitos creditórios e títulos privados de crédito pelo Banco...